Jonathan, eu estou quebrando a cabeça para conseguir pegar o link de afiliado dentro da plataforma da Hotmart, eu não sei onde é que fica e não consigo achar de jeito nenhum, então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar em passo a passo dentro da plataforma como que você vai pegar os seus links de afiliado para você começar a divulgar os seus produtos e ganhar as suas comissões, mas é claro que antes de a gente começar esse conteúdo aqui, queria pedir uma coisa só para você em troca desse conteúdo, é deixar o seu like no vídeo para nos ajudar a crescer esse canal aqui e a chegar esse vídeo aqui a mais pessoas também que não sabem como pegar o link de afiliado dentro da plataforma da Hotmart, então deixa o seu like aí, então agora vamos lá para a tela do computador que eu vou te mostrar o passo a passo de como pegar os seus links de afiliado, bom já estou aqui dentro da plataforma da Hotmart e para a gente pegar os nossos links de afiliado é muito simples, então olha só, você vai estar aqui na sua dashboard da plataforma e aqui do lado vai ter esses menus aqui e você vai vir aqui ó, e você vai vir direto aqui ó, em produtos e vai vir aqui ó, sou afiliado e aqui sou afiliado, vai aparecer todos os produtos que você já pediu afiliação e os que tiver aprovado ele vai aparecer aqui nesse campo aqui ó, que sou afiliado né, você é afiliado e pode vender e divulgar esses produtos e é simples, você vai vir aqui ó, ver lentes de divulgação e aqui em lentes de divulgação, você pode pegar todos os links que ele te oferece aqui ó, página de venda, checkout simples, checkout simples, aqui checkout de 37 reais, você pode ver todas as páginas que tem aqui para você achar a página que mais vai se encaixar aí na sua estratégia aí que você está utilizando para vender como um marco digital, beleza? Para fazer isso aí é basta você pegar aqui, copiar o link e se você for utilizar aí no encurtador, no Bitly, por exemplo, você vai lá e encurta esse link no Bitly, você pode divulgar aqui também e você também pode encurtar esse link direto pela plataforma da Hotmart e é muito simples, tá? Então, você copia o link e você pode vir aqui em cortar, ó, se você clicar aqui em cortar, você já pode fazer o processo de importamento aqui, ele já veio com o link aqui identificado ó, e você já pode escolher o Hotlink também, bota aqui ó, é programa receita para secar, bota aqui em próximo né, já vou ensinar vocês aqui a como fazer esse processo, aqui ó, ele vai te dar uma numeração desse link, então vai ficar Hotm.art né, e vai ficar o nome que você quiser escolher aqui para o seu link, ó, então eu posso apagar e colocar aqui ó, é dieta para barriga, então eu posso colocar assim ó, tá vendo? Ele ficou perdinho, então quer dizer que a gente consegue utilizar esse link aqui, então ficaria isso aqui e depois dieta para barriga. E aqui você pode adicionar um parâmetro ao seu link, ó, se você clicar aqui ó, você pode adicionar parâmetros aqui sobre ele, tá? Então, o que eu mais utilizo é esse aqui ó, tag src, você pode colocar aqui ó, eu tô vendendo pelo YouTube, por exemplo, você vai vender pelo YouTube, o Facebook, você vai colocar aqui ó, Facebook. Então, vai identificar quando sair uma venda, vai aparecer ali um código de rastreio que foi o Facebook que você bota aqui em próximo, e o seu link já vai estar criado ó, basta você pegar aqui e copiar, e olha só, se eu colocar aqui num navegador diferente aqui né, numa outra aba, e apertar entre, olha só, ele vai para a página de venda do produto com o meu código de afiliado, e também com o código de rastreio, beleza? Então, é basicamente isso que você tem que fazer, entra lá em meus produtos, sou afiliado, pego os links de divulgação, e também aqui já te ensinei a como encurtar esse link para você começar a divulgar aí na sua estratégia de marketing e tal. Bom, o videozinho aqui é bem simples, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que quebra a cabeça para pegar o seu link de afiliado, ou até mesmo não sabe nem cortar o link, tem pessoas que fazem a divulgação direto com o link grandão ali da Hotmart, né? E fica muito estranho da pessoa clicar, então a pessoa quando ela olha aquele link, ela pensa que quando ela clicar, o computador dela vai explodir, vai esfarelar aí no espaço, então é importante você sempre fazer um link bonitinho para você começar a divulgar lá na descrição do seu canal, então em anúncios né, então fazer tudo bonitinho ali para você conseguir ganhar com a maior chance de ter clique no seu link e também conseguir vender mais utilizando o encurtador, certo? Então se ficou com uma dúvida sobre o vídeo, deixa aí nos comentários, eu vou responder assim que possível e se você gostou, deixa o joinha no vídeo para nos ajudar e eu vou ficando por aqui e fica com Deus!